O Tawara Fantasy lançou agora no dia 10 e é um jogo que veio como um concorrente direto ao Genshin Impact, também nas suas comparações, na sua gameplay, no seu estilo, isso é inegável, mas muitos estão querendo saber como é que é o jogo, se ele realmente é um jogo que pode ser promissor, se ele é uma boa surpresa, porque o Genshin tem problemas crônicos lá do seu lançamento, algumas questões que precisavam ser arrumadas e até hoje, a empresa está em uma zona de conforto e o Tawara Fantasy inicialmente vem ali para poder concorrer diretamente e principalmente não pecar em muitos problemas que o Genshin possui, então hoje a gente vai fazer aqui um vídeo de eu comentando as minhas primeiras impressões sobre esse jogo, seja você não jogador de Genshin, mas também você que jogou o Genshin, eu jogo o Genshin desde o lançamento, óbvio que tem momentos que eu paro de jogar, simplesmente porque eu fico de saco cheio, principalmente pelo fato de não poder pular diálogos no Genshin, e aqui a gente pode fazer isso, mas eu jogo decorrentemente, estou sempre acompanhando a comunidade de Genshin desde o seu lançamento, é um jogo que eu gosto bastante, tá? Mas eu vou falar aqui então, base nisso e também para os novos jogadores, será que é um jogo legal? É uma das surpresas desse ano? Vocês vão saber disso nesse vídeo aqui, então deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo, muchacho! O Tower of Fantasy é um jogo de MMORPG de mundo aberto e nisso aqui ele já se distancia um pouco do Genshin, porque no Genshin você tem mundos que são individuais, onde você tem seu próprio mundo e você pode convidar pessoas para o seu mundo e fazer as coisas lá, ou você pode ir no mundo dos seus amigos, aqui não, aqui é um servidor global ou dividido por regiões, por exemplo, América do Sul, onde eu estou jogando, Tiamatica, onde eu estou no subservidor, e dentro desses servidores possuem canais, tá? Então esses canais existem em vários jogadores, então é normal, você está andando pelo jogo, você está enfrentando um boss, está outros jogadores ali enfrentando junto com você, então tem muito esse aspecto de MMO, onde você pode fazer guilds, por exemplo, coisa que o Genshin não possui, esse é um aspecto diferencial desse jogo, que é algo ser um pouco mais interativo com outros jogadores, claro que você pode jogar na sua quieto ali, sem você se interagir com ninguém, mas ele tem esse elemento, seja você se juntar e criar guildas, seja você fazer PVP, e por aí vai. Mas, né, ao mesmo tempo que isso é um pouco diferente, o mundo ao mesmo tempo é muito parecido com o Genshin no quesito exploração, o Genshin tem uma exploração que eu acho fenomenal, eu adoro a exploração do Genshin, tá? E eu sou aquele cara que eu gosto de passar horas explorando o mapa, e é sempre assim, aquele mapa que tu olha no horizonte, tu vê um monte de coisa ali pra você fazer e tal. O Tower of Fantasy tem mais ou menos essa pegada, eu acho ainda que a variedade do Genshin no lançamento era um pouco maior, não sei, eu acho que é porque os baús ficavam mais à mostra e tal, e o Tower of Fantasy é meio esquisito, os baús ficam meio escondidinhos no mato ali, quase todos os baús, e só tem um quase, tipo, eu só vi até agora, né, jogando algumas várias horas do jogo, acho que dois puzzlesinhos diferentes, então no Genshin tem um pouco mais de variedade em questão disso, mas é aqui no mesmo ritmo de exploração, você vai andando, você vai encontrando várias coisas no caminho pra você explorar, pegar, e consequentemente você é recompensado por isso, né, porque aqui, diretamente, você já ganha coisas pra você jogar lá no banner, no gacha, pra você já pegar, ou pegar personagens, então é uma recompensa boa. No jogo, inclusive, você tem todas as mecânicas do Zelda barra Genshin, né, que é a questão de você poder escalar, as questões de você poder planar, com exceção de que aqui você usa uma máquina, então essa máquina você pode usar ela pra dar o impulso inicial, então você não precisa, por exemplo, né, tipo, subir no lugar pra poder planar, se você usar ela, você consegue subir uma altura do chão pra pegar uma distância e planar, é bem interessante, e nessa questão aí de exploração, a gente já nota algumas diferenças ali na qualidade de vida com o Genshin, como por exemplo, o fato da gente poder se locomover com moto ou com algum tipo de montaria, né, no mapa grande, e também a possibilidade de você correr sem você ter que gastar a sua estamina, e vocês sabem que Genshin agora, depois ainda de um tempo, ele ficou cada vez maior, o jogo vai ficando gigantesco, né, e aí você começa a ficar cansado às vezes de ficar correndo no Genshin, e a sua estamina gasta por isso, e você não tem uma montaria, uma locomoção mais rápida. Em compensação no Tower of Fantasy, eu sinto que os pontos de viagem rápida, eles são um pouco mais escassos, um pouco mais distantes uns dos outros, mais você tem essa compensação. Outra coisa muito interessante é na questão de recuperação de estamina, quando tu tá escalando, por exemplo, sua estamina acaba e você consegue parar em algum lugar, algum pontinho ali pra você descansar, a estamina recupera muito rápido, porque você não quer ficar parado ali um tempão esperando uma estamina recuperar lentamente, não faz sentido, né, a única mecânica mesmo é você gerenciar essa estamina na escalada, mas quando ela acaba, você não precisa esperar por muito tempo, sabe, e aqui também o jogo faz isso, você recupera a estamina muito rápido, no Genshin é normal auto-escalar e ficar às vezes isso ali uns 40 segundos esperando sua estamina encher pra você continuar sua escalada. Inclusive tem uns métodos de você escalar sem usar nem estamina, mas eu acho que isso aí eles vão arrumar depois. Também é possível nadar no jogo e quando você acaba sua estamina durante o nado, a sua vida começa a ser sugada até você falecer, você não afoga direto também, igual num concorrente, tá? Eu vou ter que comparar aqui com o Genshin bastante, tá gente? Não tem como, mas ao mesmo tempo eu vou explicando as mecânicas, não tem pra onde fugir. E outra coisa, né, nessa questão de qualidade de vida, é que o jogo possui a sua história, possui suas quests, quests diárias, bem padrão desse tipo de jogo, não tem nada diferente aqui, mas tem um ponto que me faz gostar desse jogo, já pegar um carinho por ele, é o fato de eu poder pular diálogos, e eu prezo por isso de uma forma maravilhosa. Nos jogos de MMO e jogos como o Genshin, eu não sou um cara que curte apreciar essas histórias, eu não gosto, não sei muito a história do Genshin, por exemplo, porque o meu objetivo no Genshin, em jogos de MMO, é a evolução do meu personagem, deixar meu personagem poderoso, é ultrapassar os desafios do mundo. É diferente quando eu jogo um The Witcher, que pra mim a história é importante, eu apreciar junto, porque faz parte. Já o Genshin e o Tower of Fantasy, consequentemente, não. Pra mim, a diversão não é na história, pra mim a diversão é na construção, e na melhoria dos meus personagens, tá? Quem gosta das histórias, tem a opção de assistir, obviamente, mas no Genshin você era forçado a isso, e é algo que me faz parar de jogar o jogo por dois, três meses, pra depois voltar e ficar cansado de novo, porque é muita... Tipo, as histórias principais, né, quando eu paro pra acompanhar, tem umas que são interessantes. O problema é que no Genshin, existe muita exceção de linguiça nos diálogos, é um negócio muito maçante. Tem quest que eu já desisti de fazer, que dava recompensas boas, porque era muito lenga-lenga nas conversas. E isso aqui, pra mim, é um ponto absurdamente positivo, não tem como, cara. Mas enfim, né, vamos falar agora, aqui já falei bastante das principais diferenças de qualidade de vida, que pra mim, ele vê o que o Genshinhin erra, e traz pro seu jogo, pra poder conseguir, alguns pontos, e tentar trazer os jogadores de Genshinhin pro seu jogo, e isso é um ponto importante, tá? E funciona, inicialmente tá funcionando muito bem, mas depois dessa exploração, a gente tem a questão do combate. O combate é um combate de ação ali, porém, ele tem mais movimentos, ele é mais hack and slash, como, por exemplo, você consegue pular e realizar combos no ar, você tem ataques descarregados, que modificam bastante, e você pode combar com esses ataques carregados, misturar, e pular no ar, e usar o ataque carregado no ar, cada arma ali, né, ou cada tipo de arma que você tem, realiza um combo diferente, você pode usar um dash no ar, você tem pulo duplo também, isso ajuda consequentemente no combate, e na exploração, tá? Tem uma mecânica de você esquivar no tempo correto, que os inimigos ficam meio que parados, e aí você consegue punir esses inimigos, se você conseguir acertar a sua esquiva no tempo correto, é um combate também, se você já jogou Genshi, se você jogou hack and slash, você não vai ali se sentir estranho, tá? Não é um hack and slash totalmente rebuscado, onde você pode criar os seus combos, nada disso, tá? Cada arma tem o seu combo, mas não passa daí, tá? É isso. Mas é um combatinho bem legal, as armas que eu testei é bem legal, e também, aqui, né, não são os personagens que você pega, são as armas, então, o combate, ele te motiva a você trocar de arma, você pode usar três sets de armas, e quando você tá usando uma arma, a outra meio que tá carregando o especial, então, quando ela carrega o especial, você troca pra essa arma que tá carregada, ela dá um especial, um combo, um ataque bem forte, então, é muito importante você tá trocando de arma, até porque existem inimigos com fraquezas diferentes. E entrando nisso, né, vamos pro gacha, eu expliquei no vídeo passado aí um pouco mais sobre o gacha, então, eu não vou entrar em muitos detalhes, só que eu posso dizer que, se você é um cara que tem um pouco de receio, em questão de você jogar os jogos, porque os gachas são bem predatórios, pelo menos nesse começo de jogo, o gacha, pra mim, que veio do Genshi, é um gacha dos melhores que eu já vi nesses jogos, tá? Porque você consegue facilmente personagens, ele já tá dando um personagem forte pra você, se você jogar aqui no início, né, demora um pouquinhozinho pra pegar, mas se você engajar no jogo, você vai conseguir pegar um personagem, coisa que o Genshi nunca fez, nem no aniversário dele, vocês sabem daquela polêmica já? Então, tipo, eu comecei a jogar hoje, né, o lançamento foi agora, tá? Eu devo ter umas 6 horinhas de jogo aí, e eu já tenho um personagem SSR, que é um personagem 5 estrelas. No Genshi, cara, eu acho que eu demorei uma semana pra aparecer meu primeiro ali, porque eu não sou dos caras mais sortudos. E aqui também não, então aqui vai dar pra pegar, tipo, dá pra você pegar um com 30 tiros, eu não sei se esses 30 tiros vai ser direto, mas dá, todos ali pegam antes dos 30 tiros, e depois com mais 40, 30 tiros ali, você consegue outro. Então é muito tranquilo você conseguir os personagens poderosos aí, tá? Ao que tudo indica, parece que vai ser bem tranquilo conseguir o resto também. Então o gacha dele é um ponto extremamente positivo, tá? E a questão de você evoluir os personagens que você já pegou também é algo bem tranquilo, você não precisa, né, ficar pegando sempre os mesmos personagens, porque depois que você desbloqueia um, você consegue comprá-los novamente, sem depender da sorte. Isso é bem, bem da hora mesmo. O jogo possui quests, tá? Quests de áreas, quests de mundo ali, quests de personagem, e você vai ganhando recompensas com isso. As recompensas sempre giram em torno ali de você conseguir coisas pra você conseguir boneco, ou no outro banner que você consegue diversos tipos de upgrades pra arma, e por aí vai. E também possui as pequenas, as que eu chamo de dungeons, né, são as áreas ali que você faz umas mini quests dentro de uma área fechada, como se fosse realmente uma dungeon, algumas tem uns puzzlesinhos e tal, pra você resolver, e você ganha recompensas, e você pode fazê-las depois no nível mais difícil, tá? E também o jogo tem ali outras mecânicas que eu ainda tô pra descobrir, tá? Mas, ao que tudo indica, é um jogo, parece que tranquilo. O grande problema, que a gente precisa esperar pra ver, é a questão do PVP, porque, diferente do Genshi, esse jogo tem o PVP. E aí entra a questão de balanceamento de personagens, se eles vão saber fazer isso certo, questão de nerfar personagens que são bons, e o Genshi não tem esse problema, pelo fato de que não tem importância, não tem PVP, não precisa, saiu forte e fica forte. E a questão de mais pra frente, se as pessoas que comprarem mais, vão ter vantagens no PVP. E isso é uma questão muito importante, tá? É claro que as pessoas que vão conseguir gastar mais dinheiro, vão conseguir os personagens maximizados mais rápido, mas se o pareamento do PVP for algo feito bem, e que todo mundo eventualmente consiga alcançar isso daí, sem uma demora gigantesca, como é o Diablo Immortal, por exemplo, que é basicamente impossível lá, você conseguir ficar no máximo, leva 10 anos, se não tiver esse exagero, for algo, pô, alcançável, algo que as pessoas que o cara que gastou e o cara que não gastou, mesmo ele tendo levado um pouquinho mais de tempo, ele consiga competir de igualdade aí no PVP de boa, tá? E um pequeno ponto positivo aqui que eu posso falar pra vocês, é que jogando no PC, a otimização não tá muito legal, tá? Eu tive alguns problemas de congelamento, do nada fica tipo dois segundinhos com a tela congelada, morri uma vez por causa disso, fiquei bem chateado, e já aconteceu, e não só comigo, também com amigos que estavam jogando comigo, de do nada, você cair naquele clássico limbo, onde você cai por debaixo da terra, aí eu caí, fiquei num local que era só água, então eu tive que esperar a estamina acabar, o personagem falecer, e eu voltar pra um ponto de retorno, tá? Então o jogo ainda tá com os probleminhas de bugs e otimizações, pelo menos no PC, não é algo injogável, mas são coisinhas que incomodam e precisa ser arrumada. Então, é mais ou menos isso, as minhas primeiras impressões, é um jogo que me surpreendeu positivamente, tá? É um jogo que tem tudo pra ser um jogo interessante, a gente só precisa ver realmente essa questão do late game dele, como é que vai ser, né? No caso do Gash Impact, a gente tem problemas de late game de falta de conteúdo, aqui a gente não vai ter tanta essa falta de conteúdo, porque isso vai ser compensado com o PVP, porém, se o PVP for algo pay to win, esse late game fica zoado, sabe? Mas é isso, tá? Primeiras impressões, positivas. Late game for zoado, for win, diabo morto, a gente vai fazer vídeo aqui falando mal. A gente não tem essa, tá? Eu tô falando só aqui as primeiras impressões, mas é um jogo que vale a pena você testar, tá de graça ali, tá? Dá pra você conseguir personagenzinho, você não precisa gastar nada inicialmente, né? Os itens pra você conseguir, por exemplo, você não precisa gastar, os itens de fortificar a arma, pelo que eu vi também, não precisa gastar, então, é de buenas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui, um grande abraço, e lembrando, eu tô jogando no servidor Tiamat, quem quiser aí colar por lá, meu nick é Hades, mas eu entrei no jogo, 10 minutos que o jogo saiu, já tinham pego Hades, cara, olha isso, a gente vai colocar Hades, só que no lugar do E eu coloquei um 3, então se você encontrar um Hades com um 3 no lugar do E, sou eu lá no Tiamat, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, tchau!